Controle Eu não sei quem matou ela, mas ela matou nós dois, cara, que vergonha Não seja capturado, você tem vantagem Mano, vai pra A lá que eu vou proteger a C aqui Tô indo pra A Vou dar uma marotada aqui Tô indo pra Alpha É Alpha, Beta e não sei o que Pô, vocês não tão ligado, você viu isso? Eu vi, eu vi, linda Ó, dominamos todas as zonas GG, tô indo pra Bravo Powerplay, mantenha a pressão Zona B perdida Zona A perdida Zona A capte de rastro Passem para as zonas, peguem as zonas aí. A Hague está pegando a A. Eu quase morri aqui, velho. Tem dois indo para a C. É, eu morri para esses caras mesmo. Vai lá, é uma boa. Inferno, gente. Dois na... Ah, quase que eu matei o outro mesmo. Ok, tem um na Charlie. Bora segurar a Charlie, pessoal. A Zona é perdida. Atei o cara da C. Estou indo para a Brava. Conjunto com o Hague. Hague, mais um na C. Estou sem escudo, sem escudo. Não tem problema não. Nossa, não tem problema não, morri. Não tem problema não, cara. Gente, essa pistola não está... Você capturou a Zona B. Você tem a Zona Advantage. Não, não é nas costas, é lá na frente. Nossa, tem dois na C. Dois na C chegando. Nossa, dois não, três, né? Porque eu cheguei lá, joguei granata, meti bala e morri. Se eles estão lá na C, vão para A. Cinco minutos. Plenty de tempo para lutar. Você sabe deslizar, né? Você sabe deslizar, né? Você sabe deslizar, né? Eu morriu. A Zona Advantage é sua. Vamos para C, Lion. Vem, vem, vem. Nossa senhora! Eles vão ir para... Isso. Cuidaram que tem um cara indo para... Para A. Nossa. Muito dano. É muito dano, velho. Escudo plantado no meio do caminho aqui. Minha Suprema está pronta. Pontar, pontar. Cadê o resto? Tá ficando tenso, hein? Não! Eu matei! Fui. Boa. Pegar. Mano, a gente tá indo bem. Tô indo na frente. Só mantém. Mantém esse progresso. A gente tem que ficar rodando assim, ó. Roda pra C agora. Roda pra C agora. Zone A capturada. Roda pra C olhando o radar. Não esquece. O radar espota os caras. Gente. Eles tão pra atacar a letra A. Perceps. Tá na C. Tô indo pra A. Indo pra A. Indo pra A. Dois na A. Dois na Alpha. Gol. Vamos pra B. Vamos pra B. Pega aí e vamos pra B. Pra... quer dizer, é pra B. A B deles, né? A B é nossa. Não, é nossa também. Corre pra A. Corre pra A. Corre pra A. Dominaram A. Tomaram A já. Tem gente na C de novo. Tenta segurar a C. Isso não dá não. Tem dois na A, gente. Três na A. Todos estão na A. Todos estão na zona A. Tem dois na C, cara. Um na C só, eu acho. Pegou sozinho. Gente do céu. Gente do céu. Joutou também. Aí fica fácil, hein? Tem dois. Tem dois na C. Ah não. É o nosso amiguinho. Um indo pra bravo. Zona B, Lota. Mano, tá disputado pelo menos. O inimigo tem suas zonas. A gente tem que pegar B, velho. Eu tô capturando a A. Zona C, Lota. Tem um cara chegando aqui, ó. Tem um cara que tava na B, tá... Você tem que pegar B e a A. Nossa, mano. Nossa, todo mundo aqui, velho. Errou. 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 Errou, cara. Nossa, os caras estão por todos os lados aqui na C. Pega B e a A. Pega B e a A. A gente perdeu tudo. Perdemos tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas, olha, a gente ainda tá... Não veja, Lota. É uma força de poder. Pegue essas zonas atrás. A Zona A capturada. O inimigo não pode matar se eles são mortos. Tô indo pra Charlie. Ih, tem três aqui no corredor da B. Três no corredor da B. Matei um. Morri, mas eu matei. Vindo pela esquerda. Vindo pela esquerda. Vindo pela esquerda. Não está terminando. Você capturou a zona C. Você tem a vantagem de zona. Eles estão na frente de novo, cara. A zona está perdida. Você tem a vantagem de sair. Só que o inimigo não pode matar. Não está perdido. Não está perdido. Não está perdido. Tem um cara de 12 na Bravo. Cuidado. Um minuto. A Zona B capturada. A Zona de vantagem é sua. A Zona de vantagem é sua. A Zona de vantagem é sua. 30 segundos, não é o Supremo. Não vejo a Zona. Olha lá, já estou tomando. Nossa, eu não acertei uma. Caraca, todo mundo na brava. Caraca, a gente ainda perdeu por 4 pontos. 2 kills a gente tinha ganho, cara. De partida em partida, a gente está ficando cada vez melhor, não é não, pessoal? Sim. Eu gostei dessa partida e foi boa, pessoal. Eu fiquei o jogo todo andando pelo mapa, capturando, velho. Muito bom. Na verdade, essa partida foi melhor porque a gente jogou em equipe. Sim. Jogamos nice, pessoal. Curti, muito bem, muito bem. Parabéns. Eu acho que se montar uma estratégia dá para... Tipo, sabe? Um fica rodando pelo mapa pegando os objetivos. E dois ficam juntos tentando ir matando, tá ligado? Hum. Acho que é uma boa estratégia. Beta de Destiny 2. Cara, divertidíssimo, pessoal. Fantástico. Se você tem PC, você tem que baixar. Muito bom, muito bom. Vamos ficando por aqui. Então, vamos jogar outra partida. Que tal, pessoal? Bora lá, então? Let's go. Partiu. E para você que está assistindo, a gente se vê no próximo vídeo da Central. Valeu e até mais. É...